Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Com você, Sheik Rodrigo Disse um grande sábio do Islam Que Deus deixou para nós dois livros Um livro aberto E um livro revelado O livro aberto É a natureza A criação dos céus da terra E nós mesmos E o livro revelado É o Alcorão As pessoas que refletem na criação de Deus E meditam Na beleza dos céus Da terra e das criações Serão as pessoas que mais compreenderão O significado Dos versículos do Alcorão Que é o livro revelado Assalamu alaikum